Nós resolvemos criar uma menção honrosa que distinga o professor, que incentive e apoie os seus alunos na participação neste tipo de projetos e não o aluno em si, porque neste ponto o que nós consideramos é que os professores estão numa posição privilegiada para incentivar os seus alunos e sensibilizá-los para um sentido de comunidade, para quase um dever cívico, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade social de utilizar o seu conhecimento e o know-how que têm, não só em benefício próprio, em benefício daqueles que são as suas carreiras, mas também utilizar esse conhecimento em prol de projetos que beneficiem a sociedade e a comunidade. E tendo em conta esses objetivos, que avaliação é que fazem desta experiência até o momento? Desta é a experiência que nós temos foi bastante positiva, a menção honrosa que nós vamos atribuir vai ser atribuída hoje ao professor, ao projeto do repositório do jornal Notícias da Covilhã, que faz uma, utilizando o arquivo .pt, recolhe essas imagens para fazer um repositório do jornal. Ou seja, lá está, sentimos que o objetivo foi cumprido no sentido em que não existia este tal repositório e conseguimos pôr aqui à academia a trabalhar para suprir essa necessidade que faltava dentro da comunidade. .